O Eric continua crescendo com a saúde frágil. Ele acabou de passar mais uma semana no hospital devido a uma infecção urinária. Um exercício que a mãe faz em preparação à temporada que vai passar no hospital em São Paulo. Não estou preparada ainda não, mas está difícil, né? Mas a gente vai se adaptando. Mas essa parte ela consegue superar fácil. Difícil ainda está sendo conseguir os recursos para se manter por pelo menos três meses na capital paulista. Para isso é que a Eunice está organizando um almoço beneficente. E ela ainda precisa de doações. Olha, a salada a gente conseguiu toda. Mandioca, arroz, mas o mais caro que é a carne ainda não. E como pode fazer essa doação da carne? Então, essa doação eles podem estar ligando para mim, né? No meu telefone. E eu estou indo com uma pessoa buscar. Ou a gente pega no dia 13, um dia antes, né? A Eunice lidera um grupo de cerca de 30 pessoas, todas voluntárias, empenhadas em ajudar no tratamento do Eric. Muita coisa já foi conseguida. O dinheiro para o exame que vai identificar as causas da síndrome que o bebê tem já está garantido. E muitas empresas também já se comprometeram em ajudar. O Atacadão, eles estão já com ofícios. Vão estar nos ajudando, promessa deles. E eles ajudam que me ajudaram da outra vez. O Forte e também o Duarte. Mesmo com tanta gente apoiando, toda ajuda será bem-vinda ainda por muito tempo. A Poliana vai precisar de mais uma pessoa com ela em São Paulo para ter um acompanhamento de 24 horas por dia ao Eric. Meu esposo junto, para poder me ajudar, né? Porque eu não vou aguentar ficar lá 24 horas só eu cuidando. É muita coisa. O almoço vai ser no dia 14 de janeiro, a partir do meio-dia, na Choperia Toda Hora, que fica na Avenida Brilhante. Os convites já estão disponíveis. A gente vai ter 15 músicos, Eco do Pantanal, vários. Então a gente precisa de água, refrigerante. Se tiver alguma indústria que possa estar nos doando também a cerveja, a gente aceita de bom coração, né? Será bem-vindo. Para a gente estar repassando o dinheiro do almoço 100% para o Eric. E aqui.